Abre Senhor Minha vida te entregar Eu quero ter o privilégio De ao teu lado caminhar Confirmando a esperança De minha vida transformar Peço-te neste momento Pela graça de Jesus Perdão e misericórdia Por teu sangue sobre a cruz Que ao andar pela vida Me acompanha o teu amor Aceitando minha entrega Ó meu Senhor Peço-te neste momento Pela graça de Jesus Perdão e misericórdia Por teu sangue sobre a cruz E ao andar pela vida Me acompanha o teu amor Aceitando minha entrega Ó meu Senhor Amém Amém Amém.